Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, assistentes desta reunião, senhores e senhoras. Senhor presidente, estive ontem na cidade do Recife, onde fui participar de uma reunião das oposições do Estado de Pernambuco, juntamente com o senador Armando Monteiro, com o senador Fernando Bezerra Coelho, com o Fernando Filho, ministro de Minas e Energia, com o ministro da Educação, Mendoncinha, e com o deputado federal, ex-ministro da cidade, além de inúmeros deputados federais e estaduais e uma quantidade enorme de prefeitos e vereadores que se aglomeraram lá no Recife, para ouvir e assistir a reunião chefiada pelo grupo de oposições, aonde vão fazer frente aqui ao governador do Estado, com uma candidatura ou duas candidaturas das oposições, porque estão avaliando ainda se uma ou se duas, porque aí seria a três candidaturas e ficaria para disputar as eleições, os dois últimos, os dois mais votados iriam para o segundo turno. Mas, de qualquer maneira, foi uma reunião muito boa, a oposição está muito viva no Estado de Pernambuco, o grupo é muito forte, feito de lideranças políticas a nível nacional, vários senadores da República, uma quantidade e número de 12 ou 13 deputados federais, e, por fim, é muito forte. Sr. Presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador Zé Capaceto, os senhores vereadores, parabenizar os professores que receberam aí a sua cota lá do Fundev, que faltava ser paga, mas que foi paga o bônus. E foi paga, presidente, graças ao esforço nosso aqui nesta casa, de pedir aí ao Executivo que efetuasse o pagamento. Da gente, inclusive, ter marcado uma reunião com o Ministério Público aqui da cidade, eu, em companhia de vários professores, tivemos com o Ministério Público, posteriormente, o Ministério Público esteve com o prefeito, falou a respeito do problema, e aí, até o nosso vereador e querido amigo, Derisvan, entrou no dinheiro, graças à nossa intervenção ferrênia e evidente, e constante, e constante. Parabéns, vereador, estou aqui para ajudar você a gastar esse recurso. Senhor presidente, hoje é dia, hoje é dia de, não é dia de pedir nada ao Executivo, mas é dia de lembrar. Na última reunião do ano, eu não vou pedir ao prefeito que faça isso ou que faça aquilo, mas eu vou pedir a ele que ande na cidade. Passei, dê uma passeada, apanhe, pegue uma pessoa e dê um giro na cidade para ele catalogar as ruas que estão praticamente intransitáveis, e é bom que vá à noite para ele ver como nossa cidade está mergulhada na escuridão. E essa escuridão, como já foi dito aqui, propicia uma série de coisas indesejáveis, de assalto, de furto, etc, etc. É bom que seja feito aí esse passeio aí, que o chefe do Executivo deu um giro na cidade para ele ver e sentir o descaso aqui do nosso município, para ele ter conhecimento inlóculo de que a nossa administração do município não está contenta. Eu queria que o presidente pedisse um pouco de silêncio, está me atrapalhando aqui, mesmo eu falando alto. Então, senhor presidente, é interessante que ocorra essa situação. Mas eu queria aqui lembrar, para quem interessa possa, que os vereadores desta Casa Legislativa, nós fomos ao Recife três vezes, fomos em três oportunidades, tivemos reunião com o secretário da Segurança Pública, e em todas essas vezes, esteve presente conosco, a deputada Socorro Pimentel, por último, o deputado federal Caio Maniçoba, e aqui, V. Exª esteve em todas as três vezes, vereador Zé Benício, Dery Zvane teve em uma também, Maurício, eu acho que teve em duas ou em três, e Alain teve, então, todas essas reuniões, nós estivemos presentes. E nós sabemos do esforço, que não foi um esforço individual, foi um esforço comum, mas nós não contamos lá, em nenhuma das reuniões, que nós fomos tratar do problema da segurança dos municípios do Araripe, nós não tivemos em nenhuma oportunidade a presença da deputada Roberta Reis. Tivemos a presença de outros deputados, inclusive da deputada Socorro Pimentel, e do deputado Caio Maniçoba. Mas, é isso, entendeu? Hoje, quem está no poder é o grupo político dela. É muito justo que ela reivindique, porque a oposição é oposição em todo lugar. A doutora Socorro é evidente que não tem força com o governo, mas ela tem. É bom que o centro de Amor de Ális, vereador Alain, seja também reivindicado para a Aripina, já que está concluído, o que é que falta? O equipe médico, estou sabendo disso, que eu tenho um irmão que faz, que fez, é modiado muito, muito, muito tempo na cidade do Crato. Mas é boa ela que tem o poder, ela que deve aproveitar essa oportunidade, ela que deve pedir para fazer jus os votos que ela recebeu aqui no município de Trindade, que não se admite que se receba 3 mil e tanto ano, 2 mil e pouco, ou 4 mil e pouco, e não tenha uma ação efetiva aqui no nosso município. É preciso ter, porque se não tiver, não faz jus aos votos que recebeu. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, terminamos o ano aqui, e nós esperamos, vereadora Havana, nós esperamos que a gente continue e que a gente possa ter para o ano o mandato legislativo pautado na ética. Porque nós só podemos aperfeiçoar o nosso trabalho legislativo legislativo se nós tivermos ética, se nós nos respeitarmos, se a gente respeitar os requerimentos dos outros, se nós não tivermos respeito com nós mesmos, é possível que a população não tenha respeito com a gente. Então, a ética é indispensável para quem faz o legislativo, para quem mexe com a coisa pública, enfim, para viver em sociedade e viver em comunidade. Eu quero aqui dizer a todos os senhores que nós fizemos uma ação e a nossa ação junto à Cordevasp foi no sentido de trazer um trator para aquela comunidade. Eu fiz questão, presidente, de não alardear e não dizer a ninguém que eu estava tentando conseguir trazer esse trator. Porque é normal que neste período que antecede a política, os deputados saiam por aí dizendo que vai fazer, dizendo que vai não sei o quê, que é o dono do mundo e que a coisa vai acontecer e termina a eleição e não chega nada. Mas, graças a Deus, esse trator chegou. E agora, nós já fizemos a entrega e vamos esperar que dê tudo certo e que o pessoal da Inveja faça um bom trabalho com essa máquina. Nós conseguimos com todos os implementos da Crícola e, se Deus quiser, eles serão bem aproveitados. Eu quero, senhor presidente, desejar a todos os vereadores e fazer aqui como disse a vereadora Havana. Pedir a Deus para que a gente se encontre no próximo ano rejuvenescidos com as baterias carregadas para a gente esmanados e no propósito de fazer muito pela nossa sociedade. Porque nós precisamos realmente nos dar as mãos para que a gente possa tirar o nosso município do marasmo administrativo que se encontra. E eu acho que nós podemos participar de maneira positiva neste processo. Vamos ver qual é o meio, presidente, que a gente faz para a gente fazer isso. Enfim, agradecer a todos e tinha uma coisa que eu estou esquecendo. Eu queria dizer sim, presidente, é o documento da emissora de rádio. quero que vossa excelência passe as nossas mãos porque conforme vossa excelência já disse, no mês de fevereiro nós já vamos ter as transmissões de rádio e eu já queria passar para as emissoras para que não ocorra o que ocorreu no ano passado. Muito obrigado e obrigado a todos e um feliz Natal a todos os senhores, todos os presentes e todos os vereadores. Muito obrigado.